Oi, meninas! Hoje a gente vai buscar a nossa árvore de Natal. Já é Natal, é hora de ir buscar as coisas de Natal. Eu acho que eu vou colocar aqui nesse canto, ainda tô pensando. A Niki quer colocar num outro canto aqui, mas ali, mas eu acho que vai ficar muito apertado. Então, a gente vai buscar a árvore de Natal. Eu quero uma bem grande dessa vez, uma bem alta, que o ano passado eu tive uma muito gordinha, mas ela era baixa. E não ficou legal, ficou meio estranho. E depois eu vou comprar umas decorações também. Eu quero colocar umas coisas assim na mesa. Vamos lá fazer comprinhas de Natal? Vamos! Vamos, então. Vem, Niki! Let's go! Daddy! O papai vai com a gente hoje. Aqui tem que colocar no carro. Vamos! Tem que colocar no carro. Eu coloquei essa touca aqui porque a peruca tá treva hoje. Gente do céu! Essa é uma. Oh, sim! É tão bom! Vamos comparar. Essa é uma, ou a que a gente põe? Que que a gente põe a Tati? Não, vamos comparar. Vamos lá! Oh, essa é uma super full. Vem ver! Tati! Wow! Olha isso aqui, Niki! Essa é uma aqui, essa é uma. Eu estou vendo aqui, Niki. Oh, olha! Vamos ver o outro tipo de árvore. Eles têm o outro tipo. Ok, vamos ver. Eu realmente gosto desse tipo. Nós nunca tínhamos esse tipo. Olha essas tantas árvores. Eu amo esse smell. Oh, não! Eu gosto desse tipo de árvore mais. É me... É me parece tão bom! Ah! Oh, não! É me parece que foi? Vamos ver. Ah, não! Vamos ver. Não é tão ruim, Niki. É só uma árvore. Ok, ok. É só uma árvore. Ok, Niki, vamos lá. Ah, não, eu quero esse aqui Essa aqui Super legal Ai, ai, ai Muito pequeno Muito pequeno Olha, todos escolheram tudo excepto esse aqui Não, eu não gosto desse tipo de árvore, olha Olha que legal Essa daqui já vem com um spray Ai que linda Deixa eu pegar Ai que linda Essa daqui é muito linda Mas já foi vendida Nossa O que será que é isso? Eles jogaram um produto Já vendeu O que será que é isso? E o preço Não tem preço Mas já venderam Deixa eu ver essa outra aqui Tá vendo? Essa não tá tão bonita igual aquela Ai, eu amei Eu nunca vi isso antes Ai que lindo Gamei Gente Ah, olha aqui que eles jogam spray Ah, que legal Que legal Falei Falei Ai, mas gente Mas eles cortam a árvore E vende Isso tá errado pra natureza Não, isso tá ótimo pra natureza Porque eles A cada árvore que eles cortam Eles tem que plantar três Olha o passarinho Eles tem que plantar três árvores Essa é o regulamento aqui Nos Estados Unidos Na maioria dos lugares Então eles não estão destruindo Olha essa daqui Tá cento e trinta e nove Enfim Muito Amei aquele negócio A gente escolheu essa daqui Que lindo Isso não faz diferença O que é isso? Está perdendo uma luz aqui O que? 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 Oh meu Deus! Isso é enorme! Eu não sei como eu vou decorar o maior arroz que eu já tive! Isso é enorme! Isso é enorme, mãe! Isso é enorme! Oh meu Deus! Eu me sinto mal agora! Isso é um árvore vivante! Devas! A câmera aqui! Ficou enorme! 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 Eu nunca tive uma árvore tão grande como essa! Olha! Ah! Tá caindo por um lado! Oh amor! It's tilting to that side! I know! What are we gonna do? A árvore ficou enorme! E pior que na... Quando você vai comprar, você não tem noção, né? É grande? Com tantas do lado, você acha que não tá... Não tá... Grande o suficiente, né? Bom... Ficou muito grande! Assim, não ficou muito grande! Ficou linda! Maravilhosa! Essa é a primeira árvore... Nesse tamanho! Fala oi moço! Oi moço! Oi moço! Oi moço! Oh meu Deus! Que super lindo! Que super lindo! Que super lindo! Que super lindo! o meu coração era vermelha verde e bem colorido né essas cores de natal não stop doing that vai cair aí aí acontece o seguinte então o que eu quero fazer eu quero fazer uma cor só quer fazer tipo toda amarela ou toda branco ou prata ou cor de ouro fica muito bonito uma cor só né eu vou colocar umas fotos de inspiração aí no final e depois vocês coloquem nos comentários o que que cor que eu deveria colocar que eu deveria colocar coloca nos comentários eu vou subir esse vídeo hoje eu vou subir o vídeo hoje e amanhã enquanto eu tiver na loja eu leio os comentários de vocês que vocês acham doente ainda o que vocês acham que cor que eu devo colocar que cor que eu não devo colocar de decoração eu tenho meus enfeites de todos esses anos eu guardo todos os enfeites todo ano então que der para aproveitar vou colocar nessa árvore que não der eu vou ter que comprar outra outro não que não der não vai na árvore né também vou colocar umas coisas aqui na mesa de jantar lá na sala de tv e depois eu mostro a decoração completa para vocês se você não estiver inscrito no meu canal se inscreve agora beijo tchau beijo da vó tchau